Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam muito bem, uma saúde maravilhosa. Meu pedido a Deus que isso aconteça e vai acontecer, tenho certeza que está acontecendo. Essa é uma aula do conteúdo da base curricular do oitavo ano. No entanto, antes de iniciarmos essa aulinha de história, nós precisamos falar de algo muito importante. O que é, professor, esse algo muito importante é a prevenção. Por quê? Porque nós estamos iniciando um período de pandemia. O ideal é que possamos seguir todas as determinações da Organização Mundial da Saúde. E o que é que diz essa organização, professor? Muito bem, diz que devemos manter o distanciamento social, o uso de máscaras e o uso de álcool em gel. Para quê? Para que possamos prevenir e não ocuparmos nenhum leito de hospital. Porque os números que estão aparecendo estão muito altos. Então, nós devemos nos prevenir para não ficarmos dodói, para não ficarmos doentes. E a prevenção, segundo os especialistas, os médicos da Organização Mundial da Saúde, diz que devemos manter esse distanciamento, o uso de máscaras e o uso de álcool em gel. Tá bom? Fechado? Tenho certeza que vocês estão cumprindo essas determinações. Só foi um lembrete para vocês. Vamos iniciar o de hoje com o meu sotaque lindo, na página 59, em relação às correções. Correções em cima de quê, professor? Lembra aí que eu estou esquecida, eu estou esquecida. Muito bem, meu querido, minha querida. É justamente em relação à colonização inglesa dos Estados Unidos da América, na América do Norte. Como se deu essa colonização? As 13 colônias que foram autônomas do Norte dos Estados Unidos, a região Sul, que foi uma região de exportação de seus produtos, através do plantation e chegada de escravos para essa região Sul. A região Norte, não. Conquistou e fez de tudo para ter uma autonomia. E a região central? Nós vimos aqui a região ali de New Jersey, os centros urbanos, as cidades cosmopolitas, ou seja, para receber aquelas que são receptivas de vários povos do mundo. Tá bom? Dito isto, feita essa revisão rápida, vamos agora adentrar nas atividades. Atividades essas, pessoal, que eu convido vocês para ir lá buscar o seu livro. Vai lá, pega, pega. Ita, professor, esqueci, está no meu armário. Pegue lá do seu armário, traga ele para cá. Pratinho, na minha aulinha. Na página 59. Pode ser? Tranquilo? Isso, muito bem. E aí, agora, nós temos na página 59, três questões. Isso, que tratam dessa colonização inglesa na América. É preciso você estar muito atento, muito atenta a esta situação. Perfeito aí? Posso conseguir? Hum, vamos lá. Fazer leitura certinha. A colonização da região Norte dos Estados Unidos teve relação direta com a economia local, principalmente nas colônias de Massachusetts Conecton. Sendo assim, analise os seguintes setores econômicos. Em relação a Conecton Massachusetts, você vai analisar, responder como era o desenvolvimento de cada setor econômico dessa região nos Estados Unidos. Letra A. Agricultura. Como era a agricultura dessa região aí? Massachusetts Conecton. Baseava-se em pequenas propriedades rurais, onde a produção era familiar e o excedente usado em comércio local. Era uma espécie de agricultura familiar. Ponto. Então, essa aí é a resposta da letra A. Vamos agora para a letra B. Muito bem. Agiliza aí com o lápis, agiliza aí direitinho, tá bom? Letra B. Essa atividade econômica. B. Pecuária. Com relação a pecuária. Presta atenção aí. Foi mal aí. Pecuária. Resposta. Essa atividade econômica era bastante importante para a localidade. A pecuária. A pecuária era de gado bovino. E eu vim em função, tracinho, em função da carne, vírgula, do leite e da gordura animal. Ponto. Deu para entender? Vamos para a letra C. Muito bem. Vai longe, viu? A produção manufatureira estruturada na mão de obra especializada e na matéria-prima em grande quantidade. A resposta. A resposta. Estruturada na mão de obra especializada e na matéria-prima em grande quantidade. Vírgula. Começou a dar uma característica industrial à região norte. Vírgula. Repetindo. Repetindo. Começou a dar uma característica industrial à região norte. Vírgula. Que formou uma sociedade com pouca mobilidade. O que significa isso aqui em relação à mobilidade? É lembrar daquela construção de uma pirâmidezinha para fazer referência à estrutura social. Fazer referência às classes sociais. Então, nesse caso específico dos Estados Unidos, com relação à tradução manufatureira, havia uma pequena mobilidade. Não era a mobilidade que a pessoa saía de camponês até chegar à mais alta classe social. A pirâmide, não é? Ela é móvel para cima, as classes sociais, como também para baixo. Quando há uma crise, a pessoa é um nobre e vai decaindo, vai diminuindo, vai saindo de uma classe social e indo para uma outra classe social menor. Deu para entender? Então, há pouca mobilidade. Essa é a resposta da letra C do primeiro quesito da página 59. Vamos avançando. Segunda questão. O comércio triangular na nova Inglaterra determinou os rumos da economia em fins do século XVII. Defina esses rumos. Descreva de que forma aconteciam esses rumos. Atenção. Lá vai a resposta. Foi um comércio realizado por ingleses na colônia americana. Ponto. Na colônia americana. Ponto. Existiam três... Essa é a resposta, viu? Ainda. Ponto. Existiam três entrepostos. Momento de parada. Postos de parada. O norte dos Estados Unidos, vírgula, as Antilhas e a África. Os colonos, ponto. Os colonos ingleses compravam o açúcar das Antilhas para fabricar o rum, que era trocado na África por escravos. Estes, por sua vez, eram levados às Antilhas para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar. Estes eram levados às Antilhas para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar. Como aqui também no Brasil, também houve plantações de cana-de-açúcar. Vocês sabem muito bem. Nós já vivenciamos isso. Essa é a resposta do segundo quesito. Vamos para... Leia a pergunta e responder o terceiro quesito. A produção agrícola na parte sul dos Estados Unidos visava o comércio externo. Comente sobre o sistema plantation utilizado nessa área. Resposta. Nas cidades da Carolina do Norte, Carolina do Sul, Georgia e Virginia, vigorava o sistema econômico de produção conhecido como plantation. Plantation, conhecido como plantation, vírgula, no qual grandes propriedades, ou seja, latifúndios, se dedicavam a atividades monoculturas. A única atividade. Plantio de apenas um produto para... Plantio. O que é plantio? Monocultura. Plantio de apenas um produto por propriedade rural. Ponto e vírgula. Bem como a servidão por contrato. Servidão por contrato, vírgula, que consistia em estimular colonos trabalhadores a viverem. A estimular colonos trabalhadores a viverem. Desculpe. Trabalhadores. Estimular colonos trabalhadores a virem as colônias inglesas. Bem, pessoal, eu vou deixar aqui para vocês essas questões que se encontram na página 60. Tá bom? Deixar para você fazer. Tem também atividades da página 62 e 63. Só que essas questões são de múltipla escolha. Não é? 62 e 63. Tá bom? Viu para entender? Pois bem. Vamos agora para o capítulo de número 4 do nosso livro. Conteúdo esse que é do oitavo ano. O título da aula do quarto capítulo. O título do quarto capítulo é Revolução Industrial. Que revolução industrial é essa? É a revolução que vai permitir que as máquinas possam, não é? Produzir mais e em grande escala e em grande quantidade e ao mesmo tempo que esse movimento de mudança vai representar a substituição dos trabalhadores pelas máquinas. Os trabalhadores começam a serem substituídos pelas máquinas. Trata-se de um processo vantajoso para os empresários, para os donos das fábricas. É bem melhor você ter uma máquina que faz o trabalho de 5, 10 funcionários do que ter esses 10 ou 5 funcionários. Você vai pagar salários, vai pagar os encargos, o trabalhador fica doente, o trabalhador tem férias a serem pagas pelo empresário. A máquina não, você compra a máquina, adquire a máquina e a máquina vai ter somente a manutenção por um bom período. Vai produzir mais. Se 5 trabalhadores produziam mil peças por dia, uma máquina só vai trabalhar em cima de 4 ou 5 mil peças. Então, você vai economizar, vai gastar talvez um pouquinho no início, mas vai compensar quando você colocar aquela máquina sua trabalhando em grande escala, em grande quantidade, mais horas de trabalho. Então, é mais vantajoso ter uma máquina que faz o trabalho de 5, 10 pessoas do que ter 10 trabalhadores. E esses trabalhadores ficarão automaticamente, consequentemente, desempregados. Vão passar fome, ele e sua família. Por aí, vai surgir um processo de contestação a essa mudança, a chegada dessa revolução industrial. O termo revolução, eu já mencionei, volto a bater nessa tecla, até se você disser, professor, de novo isso, professor. Faça isso comigo, não. Me ajude, tenho que fazer, tenho que bater nessa tecla, meu querido, minha querida. Tenho que bater, sim, falar nisso novamente. Revolução aí significa uma mudança em todas as estruturas. Mais uma vez aparece esse conteúdo para o oitavo ano e não será a última vez. Revolução industrial, uma mudança em todas as estruturas. Nesse caso, preste bem atenção, nesse caso específico, ele, essa revolução, é voltada para a questão econômica. Aquilo que eu mencionei agora há pouco. Os empresários criam essa possibilidade da máquina substituir o homem e ser uma substituição muito, 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 o quê? Isso, muito bem, vai longe, viu? Isso mesmo, muito vantajosa. É uma vantagem. Não é isso? É vantajoso isso. Ter, agora, uma máquina no lugar do homem, com os homens trabalhando. A máquina vai render bem mais, vai dar menos despesas. A despesa que ela vai dar é em relação à manutenção. Não é verdade? Pois bem, convido vocês para ficar atento à sequência dos fatos históricos que estão sendo mencionados por este que vos fala e entender como vai acontecer esse processo revolucionário. A gente já percebeu que a Inglaterra, depois do governo Cromwell, vai passar agora por um processo de estruturação e vai ser lá na Inglaterra, vai ser na Inglaterra, em que vai surgir essa revolução industrial. Deu para entender? Tranquilo? Muito bem. 66 a página, viu? Muitos historiadores e filósofos discutem atualmente os rumos do capitalismo e do neoliberalismo. Capitalismo é um termo que vai significar uma corrente política e econômica. no caso da economia, eles visam o quê? Eles visam obter um lucro. Isso é o capitalismo. E o neoliberalismo significa o quê? Isso. O neoliberalismo significa novo. Novo liberal. Não é? Neoliberalismo. Vírgula. Principalmente neste momento em que a Europa apresenta grave crise financeira de produção. Atenção aí, ó. Atenção. Isso. Muito bem, viu? Presta atenção aí. Altos índices de desemprego, inflação, aumento dos bens de consumo, demissão de funcionários públicos e crise do sistema bancário. Crise do sistema bancário. São claros exemplos, claros exemplos, de que a crise se instalou de forma consolidada, sustentada. A crise está instalada, enraizada. Mas, para se entender o que realmente acontece, faz-se necessário voltar ao passado. Mais precisamente, quando, quando surgiam as indústrias de forma massificada e automaticamente ela vai alterar, ela vai, essas indústrias vão fazer com que aconteça uma mudança nas relações de trabalho. Os trabalhadores vão começar a perceber que eles estão sendo explorados. e essa exploração vai gerar uma situação desconfortável e os trabalhadores vão começar a reivindicar melhores condições de trabalho, direito a melhores salários, melhores condições de vida, aumento salarial. É aqui que a gente vai fazer uma relação com um sistema político e econômico que vai visar lutar por esses trabalhadores, que é o sistema socialista. Mas eu não vou me aprofundar muito agora, não vou misturar os assuntos, vai confundir você. O meu desejo, o meu objetivo não é confundir vocês. Pelo contrário, eu quero ajudar vocês a entender cada vez mais essa disciplina, essa matéria linda que é a história. Não é? Vamos lá. Mais precisamente, voltar ao passado, mais precisamente quando surgiram as indústrias de forma massificada, alterando as relações de trabalho, de produção e consumo. Em meados do século dezoito. Eita, professor, quando é que acontece o século dezoito? Isso, isso. A partir de mil setecentos e um. Mil setecentos e um. Em meados, aí significa o quê? Na metade. Metade do século. Ocorreu na Inglaterra a chamada Revolução Industrial, marco da consolidação do sistema capitalista no mundo. 66. Prosseguindo aí. A Revolução Industrial mudou todas as formas de relações na Europa. A agricultura, veja, desde a Idade Média, a agricultura era o foco, era o centro da economia. Não é? A agricultura deixou de ser a base econômica, a produção em larga escala passou a determinar a economia. Aquilo que eu falei no início, a máquina vai trazer essa condição, vai trazer essa possibilidade, comprar uma máquina e produzir o trabalho que era feito por 5, 10 trabalhadores, uma única máquina. Eu adquiro, eu compro aquela máquina e eu tenho agora que gastar somente com manutenção. Deu para entender? Hum, muito bem, viu? A revolução industrial mudou todas as formas de relações na Europa. Não é? O trabalho humano foi substituído por máquinas, além do trabalho exercido ser especializado. Ou seja, cada etapa de produção era realizada por diferentes pessoas com funções específicas. não é? Não mais por uma pessoa desenvolvendo várias atividades. Aqui nós temos uma imagem que tem embaixo uma legenda que diz assim, a figura mostra que a produção antes da revolução industrial muitas vezes não era dividida em etapas, o que tornava a finalização do produto mais demorada. demorada. Deu para entender? Pronto. Pronto. Vamos agora para a página 67. Tem mais uma figura e mais uma legenda que diz assim, com a expansão dos mercados consumidores e o advento da revolução industrial. Professor, me ajude aí o que significa essa palavra advento. advento significa a chegada da revolução industrial apenas no século 18. A manufatura é substituída pela manufatura caracterizada pelo uso de máquinas e pelo distanciamento do trabalhador do conhecimento do produto final. Atenção, produto final. Voltando para o textinho nós temos nós temos aqui as nações passaram a modificar suas relações políticas e econômicas criando regras para reger o mercado e o escoamento de produção. Para que a industrialização acontecesse foram necessários vários fatores, entre eles a acumulação de capital, principalmente no período das grandes navegações, do sistema colonial e da política mercantilista. A invenção do motor a vapor também foi decisiva para a consolidação do capitalismo. Olha aí, o motor a vapor no mundo em função de ter dado uma maior velocidade à produção industrial. Motor a vapor. Prosseguindo. A evolução industrial apresentou três fases distintas. A primeira ocorreu entre 1780 e 1830 com o surgimento das primeiras máquinas. A segunda fase conhecida como a evolução tecnológica ocorreu de 1830 a 1945 com o desenvolvimento de técnicas, novas técnicas, novas indústrias voltadas para a produção automobilística e de armas. A terceira fase ainda está em curso e ficou conhecida como revolução digital iniciada a partir de 1970 com o surgimento dos computadores e da e da robótica. na página 68 fala sobre o surgimento da industrialização na Inglaterra a partir de 1760. A Inglaterra vai ser pioneira na revolução industrial. O que é pioneira, professor? É a primeira. é ela que reúne as condições necessárias para o surgimento dessa revolução industrial. Por que isso? Porque tem um Estado estabelecido há um bom tempo, tem questões como as grandes reservas naturais dentro do país como ferro, carvão que são necessárias para esse processo de industrialização. Então, essas e outros fatores vão fazer com que a Inglaterra se torne pioneira na revolução industrial. Eu vou fazer somente essa menção aqui na página 60 que diz assim as origens da revolução industrial datam de cerca de 1760. Não é? Não que isso vai cair na prova a data quando começou a evolução industrial na Inglaterra. Não é isso. Mas é para que você se situe historicamente nos períodos. Diz assim, antes os artesãos que eram responsáveis pela produção de bens usados no dia a dia. Geralmente os fabricavam em oficinas sendo responsáveis por todo o processo. Desde a obtenção da matéria-prima até a confecção do produto. É? Deu para entender? Confecção daquele produto lá. Tudo fabricavam em oficinas. Nas primeiras oficinas na Inglaterra. Bem, meus queridos, espero que vocês tenham entendido o conteúdo, tenham absorvido o conhecimento. Um forte abraço a todos. Se cuidem. Mantem o distanciamento social, uso de máscaras e do álcool em gel em suas mãos. Tá bom? Tchau para vocês. Um forte abraço. Tchau. Tchau. Tchau.